O João Mascaranhas é o treinador da secção de triatlo do Sporting do Benfica, que tem certo no entroncamento. Porquê que tem certo no entroncamento? É uma pergunta que muita gente faz. Portanto, por eu ser cá, eu tinha um pequeno grupo de atletas antes de ser treinador do Sporting do Benfica, que, portanto, já eram meus atletas e quando passei a ser treinador de Sporting do Benfica, na altura, era só exatamente para os calões adeptos, mas como nós não tínhamos escola triatlo e em Lisboa temos alguma dificuldade, dado que as piscinas no estádio já têm uma subredotação muito grande, acabámos por sediar cá no entroncamento um pequeno grupo de atletas, que era a nossa escola triatlo, assim, de forma provisória, só que, de facto, as coisas têm incluído tão bem que decidimos fazer esta proposta ao município e, de facto, avançar para termos uma coisa, já uma verdadeira escola da modalidade, tal e qual como temos lá no estádio também a escola da modalidade da natação, da ginástica, do judo, termos a escola de triatlo à semelhança. Também não é uma situação nova para o clube, portanto, por exemplo, o futebol também tem as suas escolas no Seixal, no Caixa Futebol Campos, portanto, já temos alguma experiência aqui com este trabalho, assim, mais descentralizado e, de facto, estando tudo a correr tão bem aqui e revelando aqui o nosso município, condições tão boas, para mim é um orgulho conseguir desempenhar cá o meu trabalho. Agora, já é a terceira gala de paz, não é? Sim, sim. É também uma maneira de celebrar também? Sim, esta gala, essencialmente, portanto, é uma celebração do ano, tal como disse, e nós fazemos muito justa a que os melhores alunos sejam também, portanto, nesta gala, sejam homenageados. Para que isso acabe por os estimular. Nós, no ano passado, tivemos 6 alunos de quadro de excelência, este ano temos 3, o que é bastante significativo, num número de 55 alunos, termos 13 no quadro de excelência escolar é excelente, ainda para mais com a vida desportiva que ele tem. Quantos atletas é que fazem parte da seleção? Portanto, cá no entrocamento temos 55 atletas, na totalidade são 63, portanto, com a Vanessa Fernandes, o João Pereira, etc. Nós, de equipa absoluta, só temos atletas olímpicos, e, portanto, este ano temos 13 jovens no entrocamento que já vão integrar, portanto, essa classe de absolutos, subiram de escalão, e, portanto, estamos, o clube deposita toda a confiança aqui no nosso trabalho no entrocamento para que saiam daqui os próximos campeões e os sucessores dos nossos atletas a todos, a todas e a todos, porque esta noite, em representação de todas as mães e pais dos triatletas da Escola Triátil da Sporta de Boa Benfica, para vos falar um bocadinho do que é que é ser mãe de um triatleta. Ser mãe de um triatleta é um desafio. A modalidade, como sabem, envolve muito logística, equipamento técnico de água, completamente diferente do equipamento técnico de corrida, que, por sua vez, é completamente diferente do equipamento técnico de bicicleta. Hoje temos este treino e amanhã tem que estar tudo pronto para mais um treino. Antes de irem para a cama, tem que ficar tudo pronto para a escola e, por sua vez, para os treinos. Amanhã, ao acordar, é preciso vestir, ver, levar lanches e todos os materiais para a escola. Ao final da tarde, vêm os treinos, no plural, porque as várias vertentes da modalidade são treinadas em separado e, muitas vezes, de seguida. O triatleta é uma pessoa que tem de saber o que precisa para o treino e, por isso, é o atleta que prepara a mochila. Tem de saber quantos equipamentos tem, por isso, depois do treino, põe a enxugar para o próximo treino. O atleta deve ajudar nas compras e na preparação das refeições, deve ajudar nas tarefas em casa. Arruma o que desarruma e não perde o foco. Trabalha para objetivos. Chave os objetivos que postos pelo treinador e trabalha para eles. O sombra do Rego. O sombra do Rego. Amém. Aproveitámos este momento para cantar os parabéns de aqui uma pessoa especial. Deixem-me dizer-vos primeiro o seguinte, foi uma noite fantástica, foi uma noite excepcional. Sem ser tendencioso, é por mim um enorme orgulho estar aqui hoje, numa gala do nosso Benfica. E deixem-me dizer-vos, foi maravilhoso ver o sorriso na cara de todas estas crianças que hoje aqui pisaram no alto.